Eu deixei o cadeado aberto pra falange do eixo entrar Laroyê, seu capa preta, seus sete gafos e seu datá Laroyê, seu capa preta, seus sete gafos e seu datá Eu deixei o cadeado aberto pra falange do eixo entrar Laroyê, seu capa preta, seus sete gafos e seu datá Eu deixei o cadeado aberto pra falange do eixo entrar Laroyê, seu marabô, deixo um pouquinho, sou sete espada Laroyê, seu marabô, deixo um pouquinho, sou sete espada Eu deixei o cadeado aberto pra falange do eixo entrar Laroyê, seu capa preta, seus sete gafos e seu datá Laroyê, seu capa preta, seus sete gafos e seu datá Eu deixei o cadeado aberto pra falange do eixo entrar Laroyê, seu trancageira, seu trincaferro, seu datá Laroyê, seu trincaferro, seu datá Eu deixei o cadeado aberto pra falange do eixo entrar As rainhas podem dançar São bem-vindos os eixos e as rainhas podem dançar Eu deixei o cadeado aberto pra falange do eixo entrar Porque a festa vai começar São bem-vindos os eixos e as rainhas podem dançar São bem-vindos os eixos e as rainhas podem dançar São bem-vindos os eixos e as rainhas podem dançar Com ele não tem mistério Não tem magia Não tem segredo Ele é o rei da Calunga Seu nome é Eixo-mocego Seu nome é Eixo-mocego Laroyê, vai bem Com ele não tem mistério Não tem magia Não tem segredo Ele é o rei da Calunga Seu nome é Eixo-mocego Eixo-mocego Ai o seu nome é Eixo-mocego Seu nome é Eixo-mocego Com ele não tem mistério Não tem magia Não tem segredo Não tem magia Ele é o rei da Calunga Seu nome é Eixo-mocego Ai o seu nome é Eixo-mocego Ai o seu nome é Eixo-mocego Ai o seu nome é Eixo-mocego O rei da Calunga Eixo-mocego Ai o seu nome é Eixo-mocego Ai o seu nome é Eixo-mocego Ai o seu nome é Exu Mucir Ai, o seu nome é Exu Mucir Eu entrei lá na Calunga E parei lá no cruzeiro Veio um vento forte E levantou poeira Larô, Exu! Sarabão, Exu Caveira! Eu entrei lá na Calunga E parei lá no cruzeiro Veio um vento forte E levantou poeira Sua, 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 Sueira! Aquele vento era Exu Caveira! Sua, 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 Sueira! Aquele vento era Exu Caveira! Marimondo pequenino Não tem medo de ninguém Ele é Exu Caveira E só trabalha para o bem Se você não acredita É melhor acreditar Ele é Exu Caveira Aqui e em qualquer lugar Sua, 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 Sueira! Aquele vento era Exu Caveira! Sua, 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 Sueira! Aquele vento era Exu Caveira! Vento forte, vento fraco Na Calunga tem poder Esta poeira é do Caveira Ele vem nos defender Vento forte, vento fraco Na Calunga tem poder Esta poeira é do Caveira Ele vem nos defender Sua, 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 Sueira! Aquele vento era Exu Caveira! Sua, 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 Sueira! Aquele vento era Exu Caveira! Eu entendo na Calunga A Calunga e Valeira Meu canteiro Vem um vento forte Levantou poeira Sua, 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 Sueira! Aquele vento era Exu Caveira! Sua, 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 Sueira! Aquele vento era Exu Caveira! Paribondo pequenino Não tem medo de ninguém Ele é Exu Caveira E só trabalha para o bem Se você não acredita É melhor acreditar Ele é Exu Caveira Aqui e em qualquer lugar Sua, 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 Sueira! Aquele vento era Exu Caveira! Sua, 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 Sueira! Aquele vento era Exu Caveira! Vento forte, vento fraco Na Calunga sem poder Esta poeira do Caveira Ele vem nos defender Vento forte, vento fraco Na Calunga sem poder Esta poeira do Caveira Ele vem nos defender Sua, 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 Sueira! Aquele vento era Exu Caveira! Sua, 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 Sueira! Aquele vento era Exu Caveira! Exu vai pelo pé, pelo pé Exu vai pela mão, pela mão Exu vai pelo pé, pelo pé Exu vai pela mão, pela mão Exu já vai embora Jochum já vai embora Jochum já seu comigo, Jochum já me deu Agora quem manda na banda sorriu, Exu já cumpriu, Exu já bebeu, agora quem manda na banda sorriu. Mas eu Exu, pra que tanta demora? Dona da casa diz que é hora, é hora, é hora. Mas eu Exu, pra que tanta demora? Dona da casa diz que é hora, é hora, é hora. Exu já cumpriu, Exu já bebeu, agora quem manda na banda sorriu, Exu já cumpriu, Exu já bebeu, agora quem manda na banda sorriu. Mas eu Exu, pra que tanta demora? Dona da casa diz que é hora, é hora, é hora. Mas eu Exu, pra que tanta demora? Dona da casa diz que é hora, é hora. Exu já cumpriu, Exu já bebeu, agora quem manda na banda sorriu, Exu já bebeu, agora quem manda na banda sorriu. Mas eu Exu, pra que tanta demora? Dona da casa diz que é hora, é hora, é hora. Mas eu Exu, pra que tanta demora? Dona da casa diz que é hora, é hora, é hora. Larencho, Larencho, Rolação, Enxu, Tata, Caveira, Larencho, Larencho. Soltaram o bode preto, meia-noite na Calunga. Soltaram o bode preto, meia-noite na Calunga. Ele correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira. Bebeu o maraco com o Tata, Caveira. Ele correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira. Bebeu o maraco com a Tata, Caveira. Soltaram o bode preto, meia-noite na Calunga. Soltaram o bode preto, meia-noite na Calunga. Ele correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira. Bebeu o maraco com a Tata, Caveira. Ele correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira. Bebeu o maraco com a Tata, Caveira. Soltaram o bode preto, meia-noite na Calunga. Vem levantando poeira. Suas mandigas são cercadas de mistério. Sarabá, bombogira, que vem lá do cemitério. Se diz que paz é melhor não duvidar. Porque a rosa, Caveira, promete pra não faltar. Sacode o bode preto, meia-noite na Calunga. Vem levantando poeira. Sacode o bode preto, meia-noite na Calunga. Vem levantando poeira. Levo uma rosa quando voa ao seu axé. Falo com rosa, Caveira. Porque nela eu tenho fé. Tudo que peço, nunca me deixou faltar. Ela é muito famosa, ena, ena, mojubá. Olha, me sacode o bode, chego rosa, Caveira. Bombogira da Calunga. Vem levantando poeira. Sacode o bode, chego rosa, Caveira. Bombogira da Calunga. Vem levantando poeira. Suas mandigas são cercadas de mistério. Saravá, Bombogira. Que vem nas o cemitério. Se diz que faz, é melhor não duvidar. Porque a rosa, Caveira. Promete pra não faltar. Olha, me sacode o bode, chego rosa, Caveira. Bombogira da Calunga. Vem levantando poeira. Sacode o bode, chego rosa, Caveira. Bombogira da Calunga. Vem levantando poeira. Levo uma rosa, quando voa seu axé. Falo com rosa, Caveira. Porque nela eu tenho fé. Tudo que peço, nunca me deixou contar. Ela é muito palmosa, ena, ena, mojubá. Oh, sacode o bode, chego rosa, Caveira. Bombogira da Calunga. Vem levantando poeira. Sacode o bode, chego rosa, Caveira. Bombogira da Calunga. Vem levantando poeira. Oiê! Eu vou dando a rosa, Caveira. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava Com a girassina na de pé Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava Com a girassina na de pé Ela parou e deu minha mão E disse-me toda a verdade Eu só queria saber onde andava Com a girassina na de pé Ela parou e deu minha mão E disse-me toda a verdade Eu só queria saber onde andava Com a girassina na de pé Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava Com a girassina na de pé Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava Com a girassina na de pé Ela parou e deu minha mão E disse-me toda a verdade Eu só queria saber onde andava Com a girassina na de pé Ela parou e deu minha mão E disse-me toda a verdade Eu só queria saber onde andava Com a girassina na de pé Vinha caminhando a pé Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava Com a girassina na de pé Ela parou e deu minha mão E disse-me toda a verdade E disse-me toda a verdade Eu só queria saber onde andava Com a girassina na de pé E disse-me toda a verdade Boa noite Pomba Juan Ei João E salve Pomba Jira da Jota Era meia noite Anaca longa Pomba Jira apareceu Iluminada pela lua Com a sua pele nua Um sorriso ela deu Era a minha noite, é a minha noite Lá na cama da porta vira, apareceu, apareceu E iluminada pela lua, com a sua pele lua O sorriso ela deu, mas ela é, mas ela é Ela é, ela é, como gira das nossas mistérias A mulher, mas ela é, ela é, ela é Como gira das nossas mistérias A mulher, era a minha noite Era a minha noite Lá na cama da porta vira, apareceu, apareceu E iluminada pela lua, com a sua pele lua O sorriso ela deu, era a minha noite Era a minha noite Lá na cama da porta vira, apareceu, apareceu E iluminada pela lua, com a sua pele lua O sorriso ela deu, mas ela é, mas ela é Ela é, ela é, ela é, como gira das nossas mistérias O sorriso ela deu, mas ela é, mas ela é, ela é Ela é, ela é, como gira das nossas mistérias A mulher, era a minha noite Era a minha noite Lá na cama da porta vira, apareceu, apareceu E iluminada pela lua, com a sua pele lua O sorriso ela deu, eu quero a minha noite Era a minha noite Lá na cama da porta vira, apareceu, apareceu E iluminada pela lua, com a sua pele lua O sorriso ela deu, mas ela é, mas ela é Ela é, ela é, como gira das nossas mistérias Mas ela é, ela é, ela é, ela é, como a dina das rosas, espirigosa mulher, marro eixo. Nasceu no trozeiro das almas, uma roseira, que já deu flor, que já deu flor, entre elas uma rosa, em uma linda mulher se transformou. Nasceu no trozeiro das almas, uma roseira, que já deu flor, que já deu flor, que entre elas uma rosa, em uma linda mulher se transformou. Nasceu no trozoiro das almas, uma linda mulher se transformou. Nasceu no trozeiro das almas, uma roseira, que já deu flor, 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 que entre elas uma rosa, em uma linda mulher se transformou. Nasceu no trozoiro das almas, uma roseira, que já deu flor, que já deu flor, que já deu flor, que entre elas uma rosa, em uma linda mulher se transformou. Nasceu no trozoiro das almas, uma linda mulher se transformou. Nasceu no trozoiro das almas, uma linda mulher se transformou. Música 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 É quando você foi embora, eu deixo uma rosa pra mim Deixe o rei, sabe como a gira da figueira Foi uma estrada velha, na subida de uma serra Uma noite de luar, de luar, de luar Como a gira da figueira, moça bela e parceira Dava o seu gargalha, porque ela é mojibá Ela é mojibá, ela é mojibá Foi uma estrada velha, na subida de uma serra Uma noite de luar, de luar, de luar Como a gira da figueira, moça bela e parceira Dava o seu gargalha, porque ela é mojibá Ela é mojibá, ela é mojibá Ela é mojibá, ela é mojibá Foi uma estrada velha, na subida de uma serra Uma noite de luar, de luar, de luar Como a gira da figueira, moça bela e parceira Dava o seu gargalha, porque ela é mojibá Ela é mojibá, ela é mojibá Ela é mojibá, ela é mojibá Foi uma estrada velha, na subida de uma serra Uma noite de luar, de luar, de luar Como a gira da figueira, moça bela e parceira Dava o seu gargalha, porque ela é mojibá Ela é mojibá, ela é mojibá Ela é mojibá, ela é mojibá Foi uma estrada velha, na subida de uma serra Uma noite de luar, de luar, de luar Como a gira da figueira, moça bela e parceira Dava o seu gargalha, porque ela é mojibá Ela é mojibá, ela é mojibá Ela é mojibá, ela é mojibá Claro, Exu! Exu é mojibá Ele vem vindo por detrás da bananeira 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 Sarava o seu gargalha, ela é mojibá Ele é mojibá, ela é mojibá Ele é mojibá Ele vem vindo por detrás da bananeira Ele vem vindo por detrás da bananeira Ele vem vindo por detrás da bananeira Saravá, rei, ômulu, eixo, tatacabeira Saravá, rei, ômulu, eixo, tatacabeira Laroeixo, laroyê Laroeixo, eixo, 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 eixo Casa de lei não é pra brincar Casa de lei não é pra brincar Aqui reina a tranca-rua, mara, boia, bará Aqui reina a tranca-rua, mara, boia, bará Casa de lei não é pra brincar Casa de lei não é pra brincar Aqui reina a tiriri, mara, boia, bará Aqui reina a tiriri, mara, boia, bará Casa de lei não é pra brincar Casa de lei não é pra brincar Aqui reina a tranca-rua, mara, boia, bará Casa de lei não é pra brincar Casa de lei não é pra brincar Aqui reina a tranca-rua, mara, boia, bará Aqui reina a tranca-rua, mara, boia, bará Casa de lei não é pra brincar Casa de lei não é pra brincar Aqui reina a sete brasa, bara, boia, bará Aqui reina a sete brasa, bara, boia, bará Casa de lei não é pra brincar Casa de lei não é pra brincar Aqui reina a chuca-rua, mara, boia, bará Aqui reina a chuca-rua, mara, boia, bará Casa de lei não é pra brincar Casa de lei não é pra brincar Aqui reina a pinga-rua, mara, boia, bará Aqui reina a pinga-rua, mara, boia, bará Casa de lei não é pra brincar Casa de lei não é pra brincar Aqui reina a pinga-rua, mara, boia, bará Aqui reina a pinga-rua, mara, boia, bará Casa de lei não é pra brincar Casa de lei não é pra brincar Aqui reina a pinga-rua, mara, boia, bará Aqui reina a pinga-rua, mara, boia, bará Claro, eixo, eixo é mozibá Claro, eixo, eixo é mozibá Calunga, eixo, 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 e É eixo abará Calunga, ei, calunga Eixo que veio pra demanda quebrar Calunga, ei, calunga Eixo que veio pra demanda quebrar Você quer ver, eu vou chamar Esse eixo pra demanda quebrar Você quer ver, eu vou chamar Esse eixo pra demanda quebrar Esse eixo é marabou a varar Calunga, ei, calunga Eixo que veio pra demanda quebrar Calunga, ei, calunga Eixo que veio pra demanda quebrar Eixo que veio pra demanda quebrar Eixo que veio é eixo abará Eixo que veio pra demanda quebrar Eixo que veio é eixo abará Calunga, ei, calunga Eixo que veio pra demanda quebrar Calunga, ei, calunga Eixo que veio pra demanda quebrar Você quer ver, eu vou chamar Esse eixo pra demanda quebrar Você quer ver, eu vou chamar Esse eixo pra demanda quebrar Esse eixo é maraboa-bara Baro eixo, eixo é mojibá Baro eixo, eixo é mojibá Lá no fim daquela estrada Tem uma pegueira torta Ela que vem camorada Do eixo das sete portas Chama por ele, não tenha medo Se os sete portas guardam segredo Chama por ele, não tenha medo Se os sete portas guardam segredo Baro eixo, eixo das sete portas Baro eixo, eixo das sete portas Na no fim daquela estrada Tem uma pegueira torta Na no fim daquela estrada Tem uma pegueira torta Ela que vem camorada Do eixo das sete portas Ela que vem camorada Do eixo das sete portas Chama por ele, não tenha medo Se os sete portas guardam segredo Chama por ele, não tenha medo Se os sete portas guardam segredo Baro eixo São eixo das sete portas Baro eixo Só o eixo das sete portas Só o eixo das sete portas Só o eixo das sete portas Quando o fim daquela estrada tem uma piqueira torta Quando o fim daquela estrada tem uma piqueira torta Ela que fica morada no eixo das sete portas Ela que fica morada no eixo das sete portas Chama por ele, não tenha medo, seu sete portas guarda segredos Chama por ele, não tenha medo, seu sete portas guarda segredos Malaejo, só o eixo das sete portas Só o eixo das sete portas Lá da eixo, só o eixo da sede, bora Lá da eixo, só o eixo da sede, bora Lá da Eixo, salveixo da sede porta Lá da Eixo, salveixo da sede porta Laro, esse é o marabô, Laro, oiê No clarão da lua, Eixo chegou caminhando na rua No clarão da lua, Eixo chegou caminhando na rua Eixo, Eixo, os seus caminhos são de paz e de amor Eixo, Eixo, os meus caminhos que protegem é marabô No clarão, no clarão da lua, Eixo chegou caminhando na rua No clarão da lua, Eixo chegou caminhando na rua Eixo, Eixo, os seus caminhos são de paz e de amor Eixo, Eixo, os meus caminhos que protegem é marabô No clarão, no clarão da lua, Eixo chegou caminhando na rua No clarão da lua, Eixo chegou caminhando na rua Eixo, Eixo, os seus caminhos são de paz e de amor Eixo, Eixo, os meus caminhos que protegem é marabô Eixo, 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 os meus caminhos que protegem é marabô Maro, essa é o marabô Laroyê! Laroyê, Eixo! Laroyê! A lua brilhou, anoiteceu E nessa hora eu vi um rei se aproximar A lua brilhou, anoiteceu E nessa hora eu vi um rei se aproximar Seu treme em terra, Amaleli e Mojibá Seu treme em terra, Amaleli e Mojibá A lua brilhou, anoiteceu E nessa hora eu vi um rei se aproximar A lua brilhou, anoiteceu E nessa hora eu vi um rei se aproximar Seu treme em terra, Amaleli e Mojibá 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 Laroyê! Seu treme em terra, Amaleli e Mojibá Laroyê! Laroyê! É meia noite em ponto, Galo cantou É meia noite em ponto, Galo cantou Cantou pra anunciar que Tiriri chegou Cantou pra anunciar que Tiriri chegou Ele vem da calunga, de capi, cartoli, tridente na mão Esse eixo de fé é quem nos traz o axé e nos dá proteção Ele é eixo Odara e vem nos ajudar Com seu punhal ele fura, ele corta a demanda, ele salva, ele cura Eixo Amaleli e Mojibá Laroyê! Laroyê! Eixo Amaleli e Mojibá Eu perguntei a ele o que é eixo e ele veio me falar Laroyê! Eixo Alaru, Eixo, Eixo Amaleli e Mojibá Eu perguntei a ele o que é eixo e ele veio me falar Eixo é caminho, é energia, é vida, é determinação É cumpridor da lei, eixo é esperto, eixo é guardião Eixo é trabalho, é alegria, é veloz Eixo é viver Laroyê! Laroyê! É a magia, é o encanto, é o fogão, sangue na ver vibrando Eixo é prazer Laroyê! Laroyê! Eixo! Eixo Amaleli e Mojibá Traz sua falange, eixo tiriri para trabalhar Laroyê! 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 Eixo Amaleli e Mojibá Laroyê! Laroyê! Eixo Amaleli e Mojibá Eixo Amaleli e Mojibá Eixo Amaleli e Mojibá Dona Sete Amaleli e Mojibá Dona Sete Saias Dona Sete Saias Pombôs Gira Menini Rosa Vermelha Sete Catacumbas Eixo Caveira Firmou o ponto aqui E o Eixo Capa Preta Anunciou a festa Eixo Tiriri É meia-noite em ponto É meia-noite em ponto O galo cantou É meia-noite em ponto O galo cantou Cantou pra anunciar Que Tiriri chegou Cantou pra anunciar Que Tiriri chegou Ele vem da calunga De capi, cartola e tridente na mão Esse eixo de fé É quem nos traz o axé E nos dá proteção Ele é Eixo Odara E vem nos ajudar Com seu punhal ele fura Ele porta a demanda Ele salva, ele cura Eixo Amaleli e Mojibá Alaroê Alaroê Eixo Eixo Amaleli e Mojibá Eu perguntei a ele O que é Eixo E ele veio me falar Alaroê Eixo Alaroê Eixo Eixo Amaleli e Mojibá Alaroê Eixo Amaleli e Mojibá E eu perguntei a ele É trabalho, é alegria, é veloz, eixo é viver, é a magia, é o encanto, é o fogo, é o sangue na veia vibrando, eixo é prazer. Alaroê, alaroê, eixo, eixo amor, jubá, traz sua falange, eixo tiriris, para trabalhar. Alaroê, alaroê, eixo, eixo amor, jubá, traz sua falange, eixo tiriris, para trabalhar. Carruas, maria, padilha, eixo marabô, sete encruzilhadas, seu Zé Pilintra, aqui chegou. Maria Mulambo, Maria Fagape, Dona Figueira, Dona Sete Saias, Pumbôs, Giramenine, Rosa Vermelha. Sete catacumbas, eixo caveira, firmou ponto aqui. E o eixo capa preta, anunciou a festa do eixo tiririri, é meia noite, ponto, laroê, eixo amor, jubá. Laroê, quebra a demanda, seu sete campos. Quebra! No meu caminho ele quebra a demanda, no meu caminho ele quebra a demanda. Porém no cemitério ele é seu sete campos. Porém no cemitério ele é seu sete campos. Eu o conheço por amigo leal, eu o conheço por amigo leal. Porém no cemitério ele é seu sete campos. Porém no cemitério ele é seu sete campos. Eu tenho sete inimigos e não posso com nenhum. Vou mandar pra sete campos, aqui em pé não fica um. Eu tenho sete inimigos e não posso com nenhum. Vou mandar pra sete campos, aqui em pé não fica um. No meu caminho ele quebra a demanda. No meu caminho ele quebra a demanda. Porém no cemitério ele é seu sete campos. Eu o conheço por amigo leal, eu o conheço por amigo leal. Porém no cemitério ele é seu sete campos. Porém no cemitério ele é seu sete campos. Porém no cemitério ele é seu sete campos. Laroê, quebra a demanda. Eixo, eixo é modiba. No alto daquele morro Tem o eixo que é de lei, de lei Mas ele é eixo montanha Trabalha não manda, praticando bem Mas ele é eixo montanha Trabalha não manda, praticando bem Eixo montanha No alto daquele morro Tem o eixo que é de lei, de lei Mas ele é eixo que é de lei, de lei Mas ele é eixo montanha Trabalha não manda, praticando bem Mas ele é eixo montanha Trabalha não manda, praticando bem Mas ele é eixo montanha Trabalha não manda, praticando bem Mas ele é eixo montanha Mas ele é eixo montanha Trabalha não manda, praticando bem Mas ele é eixo montanha Trabalha não manda, praticando bem Mas ele é eixo montanha Mas ele é eixo montanha Trabalha não manda, praticando bem Mas ele é eixo montanha Trabalha não manda, praticando bem Trabalha não manda, praticando bem Mas ele é eixo montanha Mas ele é eixo montanha É dia, é tarde, é noite, é madrugada E a garantia que vamos passar Abre os caminhos, seu eixo da estrada Aruê, grande rei, vou lhe saudar É dia, é tarde, é noite, é madrugada E a garantia que vamos passar Abre os caminhos, seu eixo da estrada Aruê, grande rei, vou lhe saudar É dia, é tarde, é noite, é madrugada E a garantia que vamos passar Abre os caminhos, seu eixo da estrada Aruê, grande rei, vou lhe saudar Abre os caminhos, seu eixo da estrada Aruê, grande rei, vou lhe saudar Abre os caminhos, seu eixo da estrada 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 Apereçoropenado e batizado... Condenado e rezo uma oração De trás pra frente Unee queimou, forraxado, marwandete Aquecer João Laroyer Eu ouço a gargaleada Do diabo é caveiro Enviado do príncipe Lucifer É ele quem comanda o cemitério Cada cumprame o mistério Seu feitiço tem axé Eh caveira EA caveira Afirmas contos anthropology da badeira De traseira, de traseira, afirma a porta na folha da baradeira Na calumna quando ele aparece, credo em cruz e eu rezo prece Pra isso o dono da rua, sinto a força deste momento E firmo meu pensamento nos quatro cantos da rua E peço a ele que me proteja onde quer, que eu esteja ao longo desta caminhada Confio em sua ajuda verdadeira, ele é eixo caveira, senhor das encruzilhadas E caveira, de traseira, afirma a porta na folha da baradeira Eixo caveira, de traseira, afirma a porta na folha da baradeira Quando o galo canta é madrugada, foi eixo na encruzilhada Batizado com dendê, rezo uma oração de trás pra frente Queima o fogo, a chamar o dente, aquece João Laroyê Eu ouço a gagalhada do diabo, é caveira O enfiado do príncipe Lucifer É ele quem comanda o cemitério, cada cumbá tem mistério Seu feitiço tem a fé E caveira, de traseira, afirma a porta na folha da baradeira Eixo caveira, de traseira, afirma a porta na folha da baradeira Na galunga quando ele aparece, credo em cruz é o lado do prece Pra eixo dono da rua Sinto a força deste momento, e perco meu pensamento Nos quatro cantos da rua E peço a ele que me proteja onde quer Que eu esteja ao longo desta caminhada Confio em sua ajuda verdadeira Ele é eixo caveira, senhor da encruzilhada E caveira, de traseira, afirma a porta na folha da baradeira Eixo caveira, de traseira, afirma a porta na folha da baradeira E laroyê, de traseira, afirma a porta na folha da baradeira Eixo caveira, de traseira, afirma a porta na folha da baradeira Eixo caveira, sete vezes no caminho, sete vidas, um destino Sete amores são a história Desseixo trabalhador Com ele sempre ao meu lado Sei que estarei de fé Salve sete encruzilhadas Salve sete encruzilhadas O meu amigo de fé Laroxo! Salve seus sete encruzilhadas Era madrugada Era madrugada Quando uma gargalhada na inclusa ecoou A lua brilhava A rua iluminava Os caminhos por onde eixo passou Quando o galo canta é hora Sete vezes o sino bateu Com sua capa vem exuberante Homem nobre e elegante Meu sete encruzilhadas apareceu Feitiços e mandingas Sei que ele vai desmanchar Ele corta demandas Na força do seu axé Sete facas chincadas Na inclusa encontrei Ele é seu sete O dono da rua Onde ele é rei Sete facas chincadas Na inclusa encontrei Ele é seu sete O dono da rua Onde ele é rei Rete vezes no caminho Sete vidas Um destino Sete amores São a história Desseixo trabalhador Com ele sempre ao meu lado Sei que estarei de pé Salve sete encruzilhadas O meu amigo de fé Sete vezes no caminho Sete vidas Um destino Sete amores São a história Desseixo trabalhador Com ele sempre ao meu lado Sei que estarei de pé Salve sete encruzilhadas O meu amigo de fé Mas era E era madrugada Quando uma gargalhada Na inclusa evou E a lua brilhava A rua iluminava Os caminhos por onde Eixo passou Quando um galo canta É hora Sete vezes o sino bateu Com sua capa vem exuberante Homem nobre e elegante Veio sete encruz apareceu Feitiços e mandingas Sei que ele vai desmanchar Ele corta demanda Na força do seu axé Sete facas Fincadas Na inclusa encontrei Ele é seu sete O dono da rua Onde ele é rei Sete facas Fincadas Na inclusa encontrei Ele é seu sete O dono da rua Onde ele é rei Sete vezes no caminho Sete vidas Um destino Sete amores São a história Desseixo trabalhador Com ele sempre ao meu lado Sei que estarei de pé Salve sete encruzilhadas O meu amigo de fé Sete vezes no caminho Sete vidas Um destino Sete amores São a história Desseixo trabalhador Com ele sempre ao meu lado Sei que estarei de pé Salve sete encruzilhadas O meu amigo de fé Salve sete encruzilhadas